Ser feliz pra mim não custa caro, se você está do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã, que mistério cê tem Arrumei a mala, mais de uma semana, só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Mas, e o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Mas, e o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Arrumei a mala, mais de uma semana, só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais E o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais E o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês